Fala pessoal, bom dia, sejam todos bem vindos aqui ao canal do Professor Jandantas, muito obrigado pela audiência de todos vocês, hoje segunda-feira, início de semana, vamos fazer aqui mais um saque na Infinity Beta, décimo saque aqui, show de bola, lembrando pessoal que a Infinity Beta ela paga 4% ao dia em 40 dias úteis e os saques de rendimento acontece dias 5, 15 e 25 de cada mês, tá bom? Saques de indicação de segunda a sexta, das 9h às 17h e o mínimo é de 40 reais, tanto para o saque de rendimento quanto para o saque de indicação, tá bom? Então hoje temos aqui 140 reais de rendimento e amanhã a gente faz o saque de rede de 53 reais de momento, eu tenho 53 reais 75 centavos de rede e 140 aqui de rendimento, tá bom? Nós vamos fazer aqui um saque, só que antes deixe seu like, compartilha, comenta, é de grande importância a participação de todos vocês, tá bom? Vamos lá, vamos fazer aqui o saque, é bem fácil, clica aqui nos três pontinhos, você vem aqui em Pix, certo? Aguarda, aqui você vai digitar o seu Pix de recebimento, vou colocar aqui o meu Pix, tá? E aqui o valor, e aqui só que eu vou sacar o rendimento, não é isso? Saque de rendimento, vamos colocar aqui a chave IPC, certo? Aqui o valor de 140 reais, certo? E vamos confirmar, perfeito? Bom, saque registrado, só aguardar cair que eu vou mostrar aqui para vocês o comprovante de pagamento, tá bom pessoal? Então, sucesso a todos, você que está assistindo agora, deixe seu like, compartilha, comenta, ativa as notificações, é de grande importância a participação de todos, tá bom? Valeu pessoal, um abraço, até mais, tchau, tchau!